Música A Comissão de Saneamento Ambiental cobrou respostas da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado sobre os ofícios enviados com pedidos de informações. Foram muitos os esclarecimentos solicitados pelos parlamentares, com questões a respeito da prestação inadequada dos serviços de água e esgoto em Miracema e Duque de Caxias, investimentos em áreas onde a rede ainda não foi instalada e a realização de estudo hidrológico sobre a qualidade da água com eventual contaminação. Em alguns casos, a demora na resposta da Agenersa passa de 100 dias. A agência, por mais que ela possa ter feito toda uma reestruturação, toda uma reformulação da sua atividade e hoje ela tenha total condições de exercer as suas atividades, ela vai sempre precisar contar com outros órgãos. E o órgão principal que se tem é a Comissão de Saneamento. Então, todas as solicitações, todos os questionamentos, a gente recebe bem e o nosso objetivo vai ser sempre melhorar, sempre aprimorar. Então, diante dessas informações, a gente já vai fazer toda uma revisão de como é esse fluxo do processo dessas informações, para a gente atender bem não só a Comissão de Saneamento, mas todos os órgãos que demandam a agência reguladora. Para o deputado Jari Oliveira, presidente da comissão, é importante que a agência responsável pela regulação e fiscalização das concessões dos serviços públicos esteja alinhada com o trabalho do parlamento para dar respostas à população. Ele afirmou que, se necessário, vai fazer vistorias nos municípios onde há reclamações sobre a prestação de serviços. Vários municípios no estado do Rio de Janeiro, a população não tem água na torneira. E a gente não pode, de forma alguma, como representante do povo, ver isso e ficar quieto, ficar calado. Então, o objetivo hoje aqui é provocar a Genessa, através do presidente, do Dr. Rafael, para que ele possa tomar providências junto aos seus servidores para melhorar a qualidade de água no estado do Rio de Janeiro. De um jeito que está, não pode continuar. A população já pagou e paga indevidamente um reajuste que teve fora do contrato. O contrato previa o reajuste dentro de um ano. E com seis meses, no período em que a população tem maior consumo de água, foi dado esse reajuste. Então, a gente precisa de cobrar, na íntegra, que a Genessa faça o seu dever de casa, que é fiscalizar e melhorar a qualidade da água no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos sair a campo, na rua, fiscalizando e acompanhando de perto o sofrimento da população, que todo mês a conta chega e não tem água. Então, não podemos permitir que isso aconteça. Legenda Adriana Zanotto